Um novo trabalho Acabou o Resident Evil? Na China acabou o Resident Evil Uma salva de palmas pra Então, esse foi o final da nossa série de Não sei Então, eu acho que esse foi o final da nossa série de Resident Evil Ah, não foi fácil Não foi não, tá brincando Mano, eu virei fã da... agora Eu virei fã de Adinha E o outro vídeo acabou do nada E eu acho que foi o fim De Resident Evil 6 no canal Eu não sei se a gente vai jogar Mercenários Porque Mercenários eu sou ruim demais Mesmo sendo a menina E parece que em todos os Resident Evil tem esse Mercenário E eu tô louca Pra ver o outro Resident Evil O 7 Estou... Eu gostei de Resident Evil agora Eu gostei de Resident Evil E vocês perceberam Uma coisa? Que é a trilogia do 4 São os 3 Os 3 que participaram do 4 O Leon A menina E ele E eu não sei por que tem o Cris Porque o Cris participa de qualquer um Nada Ah, participaram 3 E eu acho que a Aisha Eu não sei o número dela Que ela vai participar bastante Do Resident Evil, né? Pelo que eu vi Então Esse vídeo Eu acho que vai ser o último Da série De Resident Evil 6 E ela falou que ia acabar hoje E acabou E não dá pra pular essa merda Ah, dá sim Eu nem sei que vou colocar Mas acabou Resident Evil 6 Nossa O que que era? Eu ganhei S E olha Como que veio S Agora ela pode ser usada No controle do Wester Tem conteúdo extra Nossa mãe Nossa mãe Nossa mãe Que legal Eu não sei se vai ter outro Negócio Ai, cara Minhas costas Eu quero ver esse conteúdo extra Tem mais Ixi Ixi Agora vai ser na Arábia Quem é você? Hades? Creia que teníamos um trato Ah, é É o Jack 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 É o Jack